Música Gente, a partir de agora nós vamos falar de um assunto que todo mundo adora, o pãozinho, pãozinho francês, pãozinho doce, todos os tipos de pães e haja tipo de pão espalhado pelo mundo. É tão bom acordar de manhã aquele cafezinho, o pãozinho na manteiga, no caso do Brasil e no interior principalmente se fala o famoso filãozinho. É, tem regiões que falam pão francês, mas é muito usual o filãozinho. Além disso, o pãozinho que vai no lanche das crianças, o pãozinho para acompanhar na gastronomia, aquele cafezinho da tarde tem pãozinho também. E na hora de dormir, faz outro pãozinho. Muitas vezes usa o pãozinho que já está durinho, faz torrada, mas é pãozinho. E a história do pão que a gente vai falar a partir de agora, direto do interior de São Paulo, na cidade de Araçoiaba da Serra, com um rapaz apaixonado por pão. Ele adora pão. E aí ele começou a história bem devagarzinho, pequenininho, e agora os pães artesanais viraram o maior sucesso. Por que será? Será que o brasileiro está mudando, está saindo do pão francês para outros tipos de pães? É o que você conhece a partir de agora. Cleber Sabadinho, olha só a mesa que ele fez para a gente. Se haja pão aqui, que coisa linda, Cleber. Primeiro de tudo, muito obrigado por receber o Visita Record. Estou feliz da vida para conhecer um pouco da história dos pães. Qual é o melhor país que faz pão? Bom, não querendo puxar sardinha, mas na minha opinião, a Alemanha. Como assim? E a França? Não, a França tem muitos produtos bons, mas aqui a Alemanha tem a maior diversidade de pães do mundo. Se você fosse experimentar um pão por dia na Alemanha, demoraria oito anos para comer todos. Nossa, o alemão, gente, eu nunca imaginava que o alemão fosse o rei dos pães. Não deixa o francês ouvir isso, hein? Não, não. Qual que é a diferença do pão francês francês e do pão, do filãozinho, nosso pão francês aqui? Na verdade, é mais tempo de fermentação. Os ingredientes são os mesmos, farinha, água e sal. A diferença é que uma baguete francesa, por exemplo, fermenta por volta de dezoito horas. Já um pão francês é em torno de quatro, cinco horas. Está dizendo que com a fermentação mais longa, o pão faz menos mal para o nosso intestino? Também, sim. O fermento vai digerir o glúten por você. Então ele tende a lesionar menos. Caramba, gente, ele está dizendo então que é o seguinte, quanto mais tempo fica a fermentação, o próprio fermento elimina uma parte desse glúten, o que deixa mais saudável o produto. O glúten em si, ele faz mal para o celíaco, não para quem não tem alergia. Só que ele demora um pouquinho mais para fazer digestão, assim como a carne, demora um pouquinho mais. Já o fermento, ele tira esse tempo de digestão para você. Ou seja, o pão artesanal, nesse caso, é melhor. Eu queria que você começasse esse pão qualquer. Esse aqui é um pão típico norte-americano, certo? Chamado sourdough, ou pão de massa azeda. Mas aí parece um, aquele pão italiano. Sim, na verdade, o pão de massa azeda, ele é presente em qualquer lugar do mundo. Mas é nos Estados Unidos que ele ficou mais conhecido aqui por essa característica. E como que configura, como a gente identifica que um pão está bem elaborado, bem feito? Bom, a começar pela parte estética, uma casca bem caramelizada, mostra que o forneamento foi muito bem feito. Então, esse corte que o pessoal chama de orelha, também muito bem levantado, mostra que o forneamento também, a fermentação e forneamento foram muito bem realizados. Que fenômeno! Abrindo o pão, você percebe que ele tem um alvéolo mais aberto. O que é alvéolo? São esses buraquinhos dentro do pão. Então, quanto maior os buracos, na verdade, tem uma fermentação mais longa, uma massa mais trabalhada, um cuidado maior no preparo. Nossa, que interessante, não sabia disso. Haja gente, abre o pão e para eu dar uma olhada nesse alvéolo, é isso? Alvéolo. Alvéolo, olha que aula, hein? Esse aqui é parecido com esse, mas não é igual? Não, esse aqui é um pão alemão, à base de centeio. Pode perceber que a cor dele é muito mais escura também, certo? E também tem os alvéolos abertos, a fermentação longa e essa cor mais escura dele, que é típica de coisas de centeio. Centeio, que é diferente. Come-se com queijo aí. Eu recomendo queijo. Esse é para o que? É muito bom comer com queijo. E lá você falou para quê? Aquele lá é gostoso para fazer tartines, por exemplo, que é uma brusqueta. Uma brusqueta, pode cortar... É quase igual ao italiano, então. É, quase igual ao italiano. É que a gente fala pão italiano, pão francês, mas o nome correto dele é pão de massa azeda. Pão de massa azeda. Ah, tá frene. Alex Rui da cultura, gente. O que é isso? Ah, eu tô adorando essa matéria aqui. Bom, essa é a baguete, então, que você já comentou, que é a francesa. Isso, essa é a baguete. O que muda nessa baguete sua aí? Também é de fermentação longa, como a gente pode ver o miolo bem aberto dela, certo? E se você chegar bem pertinho, vai sentir um cheiro de amendoado no interior dela. Também é de fermentação longa. Mas é porque o fermento é um fermento amendoado, é isso? Não, o fermento, ele desenvolveu esse aroma. Ele desenvolveu esse aroma. É um pão mais adocicado, ele não é tão ácido como um pão de massa azeda. Aquela acidez, sabe? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Quando a gente tá na padaria, pra comer um pão, a gente percebe que quando tem padaria, tem padaria. Tá com o lado do pão. Você come o filãozinho, falo filãozinho porque as pessoas se identificam mais no interior, a gente sabe que é o pãozinho francês. Mas é um ácido, uma coisa azeda, não é um negócio bacana. O que que acontece? O que que eu tô comendo ali? Geralmente é o pão que sobrou do dia anterior, que o padeiro colocou na massa do dia seguinte. Só muda a característica dele. Não vai acabar fazendo mal. Não, mas é mal. Mas a acidez é outra. A acidez é outra. Porque a massa que já envelheceu do dia anterior da fermentação, ela ficou em geladeira, ele pega aquela massa e coloca no pãozinho do dia seguinte. Ah, agora tá explicado. Porque na primeira mão, não, mas é quando você vai comer... Principalmente quando compra pão de supermercado. Aliás, outra coisa também que ele tá falando, que é a fermentação do pão industrial, que é muito parecido com esse, né? Com o pão de forma, ou aquelas bisnaguinhas. O que que acontece ali? Então, as indústrias tendem a fazer o processo o mais rápido possível, né? E faz com que eles cortem certas etapas importantes. A fermentação é um deles. Ao encurtar a fermentação, você faz com que o fermento não digere aquele excesso de glúten que tem. É o que você tava explicando pra mim. Exatamente. E acaba deixando o pãozinho muito mais pesado pra comer. Você trouxe um exemplo do que pra gente? Aqui eu trouxe um exemplo aqui, ó, de farinhas diferentes. Você tem aqui a farinha branca. Aquela que todo mundo conhece. Isso, a farinha branca. A farinha integral. Faz a melhora de gestão. Isso. Quase um padeiro aqui, você ouviu, né? Quase um padeiro. E a farinha de centeio. É a farinha típica alemã. Essa é a que eles usam lá? Essa é a farinha de centeio. É uma farinha mais pesada. Por isso que percebe que o pão é um pouco menor que esse daqui. É uma farinha mais pesada e tem um sabor diferente. Que bacana. Agora me fala uma coisa. Esse pãozinho aqui. Também é típico alemão? Tudo alemão aqui, hein? Na verdade, o pão brioche é uma receita tradicional francesa. Só que a origem dela é alemã. Chamada brioche também. De um gado, chama brioche, cujo leite é tão grosso quanto um queijo, uma manteiga. Então eles usavam esse leite mais grosso, mais engordurado, para fazer o pão e batizar o de brioche. A escrita é diferente, mas a pronúncia é parecida. Só que daí, indo para a Alemanha, ficou um pão tradicional alemão. É um pão tradicional francês. Mas é alemão. Mas é de origem alemã. Que bacana. E por falar em alemão, tem outros produtos aqui. Agora ele vai puxar o saco de vez a Alemanha, hein? Agora não é quem tira. Atenção alemães que estão nos assistindo nesse momento. Vamos começar pelo famoso pretzel. O pretzel o quê? É quase que o pão francês deles ou não? Não. O pão francês deles se chama Kaiserbrutchen, que é pãozinho do rei. É um pãozinho pequeno redondo. No caso, o pretzel tem várias pronúncias diferentes. Ele é bem dourado, o salgado original, dourado com sal por cima. Esse, no caso, é uma derivação dele doce, adocicado com açúcar e canela. É bacana, pega, né? Tem um pouco de tudo aqui, você já percebeu, né? Viu? É assim, dá uma dentada, é isso? Exatamente. Nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui, na verdade... Hum... É engraçado, esse formato... Pega um pra mim, por favor. Se você observar, ele é assim, ele, na verdade, é um pão religioso. Ele é um pão que simula uma oração, onde as pessoas ficam com braços cruzados assim. Por isso que ele tem esse formato. Ah, até simbolizam alguma religiosidade aí. Exatamente. Ah, eles são ortodoxos e protestantes. Através do protestantismo. Bom, aqui nós temos o sonho. Isso aqui é o sonho, é quase um sonho. Bom, aqui tudo está um sonho, né? Exatamente. O que é isso? Nós temos também... Esse aqui é o Donuts, né? Que é um parente do sonho, um primo do sonho, né? A receita original também é alemã, Berlines. Você está dizendo que o sonhinho que a gente compra na padaria, desde criancinha, aquele creme dentro, chama como? Berlines. Berlines, aprendeu? Quando chegar na padaria agora, nada de falar que era um sonho. Fala que era um berline. Aí, se o padeiro não soubesse, fala, filho, ó, berline é o nome original do sonho. Faça-me um favor, né? Aí, então, quer dizer que o sonho nasceu lá também. Também nasceu lá. Que interessante. Isso aqui é uma receita tradicional francesa mesmo, de origem francesa, que é o croissant. Croissant? É o nome, já fala tudo, né? Agora, o croissant dá para ser salgado, dá para ser doce. Sim. O original dele é salgado, também é um pãozinho neutro. Você pode comer tanto com geleia, quanto com presunto, por exemplo. Muito comum nos países europeus e principalmente em regiões frias, né? O croissant, né? Crocante. Crocante. Olha aqui, ó. Ó, dá para ouvir? Gente do céu. Manteiga croissant. Isso aqui é pura manteiga, com bastante manteiga. Muita manteiga. O bom que pão não engorda, né? Não, eu nunca vi pão engordando. Só quem pô? Ai, faz o fermento ali que você ia fazer o fermento antes de terminar. Cadê? Pega o potinho. Cadê o potinho? Pega o potinho. Só pega o potinho para ele aqui. Ai, meu Deus do céu. Dá aqui. Obrigado. Olha lá, faz o fermento. Como é que é? Fazer pão em casa é uma terapia. Então aqui eu vou ensinar vocês a fazer o fermento natural em casa. Você vai dar toda a sua técnica para a gente? Toda a técnica. Vamos lá. Então, basicamente, faz o seguinte. Pegue frutas, uva passa, coloque na água e deixe na geladeira por mais ou menos uns dois dias. Uva passa? Uva passa. A água vai começar a borbulhar. A hora que a água começar a borbulhar, você pega a água da uva passa, tira a uva passa, certo? E coloca a água num potinho e misture farinha. Deixe a temperatura ambiente também por uns dois dias. Ela vai crescer. Ela vai ficar mais ou menos assim. Com a água que ficou a uva passa por dois dias. Exatamente. Depois, como é que você mantém esse fermento vivo? Vai pegar uma quantidade de água, certo? A mesma quantidade de água em farinha. Já está reservado aqui já. Certo? Pega o fermento. Aquele que você deixou lá por dois dias. Isso, deixou lá. Tira um pedacinho dele. E coloca aqui. Esse restinho aqui você faz pão. E se você não conseguir fazer pão, coloca na frigideira com um pouquinho de sal. Para não jogar fora, porque isso aqui é um pecado. Coloca um pouquinho de sal na frigideira e um pouquinho de cebolinha. Por que você pegou só um pedacinho e não fez mais? Porque se você for alimentar todo, você todo dia vai triplicar a quantidade. Vai chegar uma hora que você está fazendo 50 quilos de fermento por dia. Ah, entendi. Então você tira só um pouquinho e o restante você faz pão. Ou você coloca na frigideira ali com uma cebolinha picada e um salzinho grosso. Dissolva o fermento na água, certo? Só dissolver ele assim. E adicione a farinha. Daí a criatividade é o limite. Eu gosto, por exemplo, de colocar uma pitada de farinha de centeio. Que dá um aroma diferente. Toda farinha, ela dá ao fermento, a fermentação, um aroma diferente. Por isso que é legal brincar e variar as farinhas. Depois disso é só você misturar. Misturar, fazer uma melequinha. Aqui. Certo? Tá. E deixar. No começo ele vai fermentar só depois de 24 horas. Depois, conforme o fermento vai ficando forte, ele vai fermentando a cada 8 horas. Depois a cada 6 horas. Aí você vai alimentando ele. Eu recomendo alimentar a cada 8 horas. Duas vezes ao dia. Fermento. Fermento, isso. Dá pra deixar ele fora da geladeira. Só alimentar mais vezes. Ou dá pra alimentar uma vez ao dia dentro da geladeira. E você tem o fermento natural. E aí você vai se tornar um padeiro também. Tá vendo só? Mas eu não vou deixar de comer o último não. A produção fica de olho em mim, gente. Pra que eu não coma. Pra que eu faça um barco pra eles. Mas eu vou comer sim. Eu não vou comer. O que que é isso aqui? Essa aqui é uma... Você viu, eu sou educadíssimo, né? Ah, mas tem mais ali. Pode ficar tranquilo. Essa é a Carolina. O tradicional Carolina. Mas as pessoas que não conhecem a Carolina, o que que tem? Basicamente é uma massinha de ovos, farinha e açúcar. Certo? Assada e recheada de doce de leite. Aí, doce de leite e creme. O original dela, a bomba, que é a Eclair. Ou a profiterole também. São receitas francesas. Qual é o pão que mais demora pra ser feito? O pão que mais demora pra ser feito, de fermentação, são os pães de massa azeda. Daí são um dia completo de processo total. Só que o Stollen, na minha opinião, é o que mais demora. Porque as frutas ficam embebidas por dois meses. Ou seja, gente, eu tava esquecendo o Stollen aqui. O bendito Stollen, que é o que eu tava mais paquerando. Né, Stollen? Me perdoe, mas a gente vai comer você agora, tá? Fica tranquilinho. Deixa o meu sorriso aqui. Vai pegar meu sonho, hein, Kleber? Deixa ele aqui, tá? Agora vamos abrir esse Stollen aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Vai falando o que tem esse Stollen pra gente. Basicamente, ele é feito de farinha de amêndoa, né? O marzipan. Água, se for de laranjeira. Muita fruta, muita amêndoa, muita castanha. Certo? É um pão mais compacto. O aroma dele é muito intenso. Ele é um pão com uma receita de mais de 600 anos. Pão natalino. Que simboliza o menino Jesus envolto de panos brancos. E é com esse pãozinho, né? Que simboliza aí a questão de Jesus na época natalina. Apesar de passado já a época natalina. Mas que merece ser sempre comemorado, que é o nosso Salvador. E é com ele, com a benção dele, que nós vamos nos pedir agradecendo e parabenizando o talento de você, viu? Que paixão que você tem pelo... A gente vê nos seus olhos. Muito obrigado. Fala com a boca. Você fala com a alma. Muito obrigado. Fala com paixão daquilo que a gente gosta, né? Sim, sim. Olha, eu fiquei impressionado com a qualidade do seu pão. Olha que eu conheço padarinha, meu amigo. Mas o seu pãozinho realmente é divino. Seus docinhos, pãezinhos, sei lá como é que tem que falar, né? Mas aqui eu vou terminar aqui com esse... Como é o nome? Stollen. Típico alemão. É puxa saco da Alemanha, mas tudo bem. Vamos lá. Ó. Hum! Nossa, gente. Vai parar. Tchau. Beijo no coração. Parabéns. Tchau.